Aptons conhecendo o Soft Aptons, que é a planinca, vamos deixar esse personagem aqui, se você ouviu o nome dele comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Ué, quando foi que a minha vida ficou assim? Vida? Que vida? Meu Deus, o Cris é ali brigando, agora eu tô se amando Abraço de irmãos Eita É a Clara Michael, o William está te chamando Ah, o que ele quer? Não faço ideia E o Michael foi lá Sem rivalidade O Michael é meu Então é guerra que você quer, né? Ai, estrela do meu quarto Eita Por que você é tão pequena? Eu tenho uma pergunta melhor Por que você é tão feia? Olha aqui, sua nanica Chama minha irmã de nanica de novo e eu arranco seu braço Então, qual é o nome de vocês? Meu nome é CC Meu nome é Elizabeth Elisabeth e Efton Mas eu sou a Elisabeth Quem? Eu? Perguntou Meu Deus A criadora A criadora deve ter nos colocado em mais uma daqueles vídeos babacas Quem é a criadora? A pessoa que nos criou, ué Nós chegamos nisso de mãe e pai Isso não importa agora Eu sou a Elisabeth E esse é o meu irmão mais novo, Evan E eu sou a mais nova Mas vocês tem o mesmo tamanho Dois anos de diferença, não muda nada Ainda mais quando ela puxa nosso pai Seu pai é alto? Sim Meu Deus, que susto Oi? Um furry? Você também é furry? Quem são vocês e por que estão na minha casa? Meu nome é Michael Efton e esse é o meu pai Ele igual um maluco Ué Esse é o William, não acredito nisso Qual é o nome de vocês? Mike tem um plano B Se você queimar minha casa, eu acabo com você, cara Deixa quieto, então Sou você de outra dimensão, seu furry Furry? Esse é o meu filho, Michael Não sou seu filho, cara No fundo, você sabe que é igualzinho a mim Cala a boca, William Eita, cadê a outra Clara? Xiii Meu Deus Mãe, você pegou meu taco de beisebol de novo? Mike Claro que não, meu amorzinho Então você sou eu de outra dimensão? Não sei Isso é ridículo Como você consegue usar esse tipo de roupa? Por que você ficou maior? Respondei a pergunta dela Desconfigurações Meu Deus Deixa quieto, ninguém liga Por que você tá chorando, ô esquisito? Eu ex-marido e meus filhos me odeiam Ih, começou os clichês E por que você acha isso? Eu bati no Michael e nos outros Mas eu me arrependo, eu juro Você é o quê? Eu já disse que eu me arrependo Por favor, não faz nada comigo Eu não vou fazer nada Eu apenas vou te mandar de volta pro... Meu Deus O que ela vai fazer? Minha nossa Não tava esperando por isso Essa é a coisa mais horrível que eu já vi Clara, é você Quem é Clara? Ai, Mommy Esse é um casal brasileiro Fale em português, por favor Você acabou com alguém, meu amor Talvez Eu sabia que tinha me casado com a pessoa certa Também é divorciada Oxi O que aconteceu? Ela nem teve chance de pedir o divórcio Só pra te avisar, tá? Tudo bem Eu sei dividir O que? Respirou ele Mas ele tá dando em cima de você Eu não ligo Curioso você, hein? Ah, é você Eu te assustei Não Que droga Sua casa é legal Quem? A casa Perguntou Meu Deus Como é seu Michael? Um cadáver ambulante Não, eu quero saber se ele foi legal com você Ah, ele é legal Eu tô falando do passado Ele já foi bom Mas começou a fazer Comigo depois da mamãe sumir Mas eu não ligo Como assim não liga? Ele deixou uma cicatriz enorme em você E acabou com você É Mas eu não te devo satisfações Você deveria valorizar mais seu pai Sabe, ele te ama, cara Eu valorizo meu pai, tá? Sabe o nome dele? Claro que sei É o William O nome dele é Papu Papu? Papu? Meu Deus Que isso Mike Oi Como diabos Você é maior que eu? Eu não sei Talvez você tenha nanismo Eu sou mais alto Que todos os outros animatronics Que bom pra você Por que todos são estranhos? Oi, Mike Por que você fala com ele? Os estranhos aqui são vocês, tá bom? Vocês tratam ele como se ele não tivesse feito nada Ele não fez nada pra mim Sempre cuidou de mim Então Você foi a favorita o tempo todo E ele era maltratado Uau Que nós somos os estranhos Vamos, Elisabeth Meu Deus Meu Deus, o que ele fez? Que loucura Ai O que foi que você fez, William? E eu não fiz nada Enfim, como vocês viram ali Foram os Aptons Conhecidos Os Soft Aptons E no começo Eles se estranharam bastante Mas depois começaram a se entender E aquele final lá com o William Que enfim Como vocês viram Tava aprontando alguma coisa Não se esqueçam de passar no canal da criadora da Ninka O link tá aqui no primeiro comentário fixado Deixa o apoio de vocês lá Que é muito importante Deixar muito like Inscreva-se no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que esqueceram E até o próximo vídeo Fui